Fala, rapaziada! É isso aí, se você não tá vendo, acompanha lá, Léo Estruna na Rede Record, na Fazenda, tá rolando várias paradas, eu tenho certeza que tá rolando várias paradas maneiras, você vai gostar. Eu gravei tudinho antes pra deixar tudo preparado pra vocês e não perder nada aqui no canal, beleza? E hoje vou fazer a playlist só de rap maromba, só de rap que eu gosto, que eu ouço, que mudou a minha vida, beleza? Então senta aí e anota. A primeira música que eu vou falar pra vocês é uma música que me motivou muito quando ele lançou essa música, já era fã do trabalho dele, lógico, né? Vocês sabem muito bem. Essa música me fez pensar na vida de outra forma, me trouxe, me passou um sentimento legal. É o Grande Leto Dai com a música Vitória ou Valhalla. Zoreba, joga aí pra gente ver um pouquinho. Sou um lobo, porra, quer picar o mel e o caralho. Sem olhar pra trás, não. Se é extremo, é senão. Eu caio na porrada. É Vitória ou Valhalla. A próxima música que eu separei é de um moleque que eu sou muito fã. Um moleque parou de fazer música, faz tempo que ele não faz nada. Eu acho que ele entrou pra igreja, sei lá. Eu nunca mais consegui falar com ele. Que é o Cifrão, com a música Sozinho, mais forte. Essa música me motivou muito. Joga aí, Zoreba. Eu já passei por momentos de solidão. Às vezes desistir não é uma opção. Eu prefiro seguir sozinho. O meu caminho tive que aplicar. Eu tive que acreditar no sonho. No meu sonho. Sabia que ia alcançar. Tava tudo no meu plano. E a próxima música também é do Cifrão. Mas essa música eu gosto de ouvir quando eu tô indo pra academia, mano. Porque me dá uma explosão. Dá vontade de treinar pra caralho. Dá vontade de rir da cara do Cifrão. Com esse hino que ele fez. Por favor, Cifrão. Se você tá vendo esse vídeo, volte a fazer a música que você tem futuro, tá? Chora Frango do Cifrão Braba. Bota aí. A próxima música é a música minha, né? Não vou nem falar nada. Aí a música vem monstro. Tá aqui no canal. O lyric e vídeo dela logo, logo vai ter videoclipe. Eu não vou nem dizer nada, irmão. Só quem sabe sobre musculação. Quem conhece o mundo obscuro do bodybuild vai entender a letra dessa música. Então se você nem faz parte desse mundo, nem ouve. Mas bota aí pra eles darem uma sacada. Consultoria de porta fechada. Shopping na veterinária. Meu mundo é cruel. Minha vacina é diária. Não adianta. Eu não subo. Mas tu sabe que eu tô pronto. Eu chamo e ele vem. 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 Do Leto Die. É o novo videoclipe que ele lançou agora recentemente. Chama-se Atípico. É uma aula de flow de letra de tudo. Dá uma olhada aí. É isso aí rapaziada. Se vocês gostaram da minha playlist de Rap Maromba, muito obrigado. Se vocês tem músicas aí de Rap Maromba que de repente nem eu conheço, manda aqui nos comentários pra eu poder ouvir e quem sabe tá indicando aqui no próximo playlist do Monstro. Valeu rapaziada. Não deixa de se inscrever no canal, dá o joinha e vem com o Monstro.